Meus amigos, olha só que kit de lápis de cor mais lindo! Destaque aqui para a embalagem, é de lata, olha só! Lindo, não é mesmo? Gente, é da Bic, mas é fabricado lá na França, é um lápis importado pela essa marca aqui, ó, Conté. E eu confesso pra vocês que foi o kit de lápis mais caro que eu já comprei na minha vida. E será que esse lápis vale mesmo todo esse preço? Então bora conferir, vem comigo! Bom, esse kit vem com 24 lápis de cor, e o preço normal desse kit, minha gente, é R$70. Cada lápis aqui sai por R$2,90 cada. Gente, comparando com o Super Soft da Faber-Castell, aquele que vem 24 unidades, o preço do kit é R$50. Então cada lápis da Super Soft sai por R$2 cada, olha a diferença! E claro que eu não paguei R$70 não, tá? Porque eu peguei na promoção, gente! Eu paguei R$25, olha só que maravilha! Menos da metade do preço! E já vou deixar o link aqui pra vocês também, como eu sempre faço nos meus vídeos. Então clica nesse link que sempre tem promoção e ofertas maravilhosas pra vocês e chegar muito rápido! Vem nessa embalagem aqui, opa! Vem nessa embalagem aqui muito linda, olha só o desenho do lápis. Aqui traz também, ó, mostra que são cores vibrantes, segundo vem escrito aqui. E tem alta cobertura e é um grafite resistente. Então a gente vai aí abrir agora. Deixa eu ver. Ai, que emoção, gente! Tô nervosa porque eu sempre quis, minha gente, eu sempre quis... Ai, tá de boa a cabela, né? Porque eu sempre quis, gente, ter um lápis de cor que viesse assim no estojo, sabe? Eu acho muito lindo! Ah! Tadadam! Ai, que emoção do coração! Gente! Gente! Olha isso! O estojo é bem grandão! Gente, olha isso! De lata mesmo! Olha essa ilustração que vem aqui na tampa da lata. Olha! É muito linda mesmo! Ai, que embalagem perfeita, gente! Vamos abrir. Olha! Meu Deus! Que coisa mais rica! Olha isso! Gente! Que maravilhoso! Que perfeição! Deixa eu pegar um aqui pra ver. Olha, gente, que vem aqui, ó! Olha! Dá pra tirar! Olha que legal! Olha! É removível ali também, olha só! Que legal! Bem organizado, bem bonito! Que lindo! Vamos pegar esse aqui, então, pra gente ver. Olha só! O corpinho do lápis é todo circular, ele é bem redondinho mesmo. Vem escrito no corpinho deles. Color Pencil com Té. E olha a mina. Gente, a mina, eu reparando aqui, olhando, ele parece, assim, ser meio que oleoso, olhando, assim. Olha só! Vou aproximar pra vocês. Vou levantar aqui. Olha só essa mina do lápis. Parece ter um olhinho. São bem pigmentadas, aparentemente, né? Então, agora, vamos pegar uma folha pra gente começar nosso teste. Essa folha de sulfite tem 180 gramas. Aqui, eu já criei a tabelinha pra gente começar o teste. Vou fazer também o teste do degradê e da mistura das cores. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar. Não vem o nome das cores no corpinho. Ai, é uma pena, né? Esse aqui me parece só um marrom escuro. A mina dele é macia. Só que ele é mais claro do que a mina. Oleosidade ele não tem na mina, tá? Mas é um lápis macio. Pela primeira impressão aqui, não é um lápis seco. Tá ok? Você tem que pressionar bastante pra chegar a cor mais escura. Mas não é tanta pressão assim na mão, tá? É pouca coisa. Enquanto eu vou testando aqui os lápis de cor, Você aí, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Confere se você já deu um joinha pra mim. Porque isso é muito importante pro crescimento do canal. E também para o YouTube entregar esse vídeo para mais e mais pessoas. Ah, e deixa aqui nos comentários também quais vídeos vocês querem que eu traga aqui no canal. Quais materiais que vocês têm aí curiosidade de conhecer que eu ainda não testei. E confira aí também se você já está inscrito aqui no canal. Pra você não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui. Nosso vídeo é toda semana. Fazemos lançamento de produtos, várias resenhas, dicas e tudo mais. Então, fica atento, fica ligadinho aqui comigo. E aí E aí E E E Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui eu vou fazer o teste pra vocês do gradiente, começando do mais escuro ao mais claro, e também as misturas das cores. Então vamos lá, eu vou escolher esse laranja pra gente começar. Olha aí, gente, funcionou também o gradiente. Não é muito fácil com esse lápis, por você não ter uma mina macia, né? Tão suave assim. Colocando um pouquinho mais de força pra não ficar tão riscada assim no meio, mas deu certo, ó, não ficou sinal de lápis. Nessa divisão ficou legal, eu achei. A gente começa pressionando, então, o lápis aqui no papel. Depois a gente vai soltando a mão. Então, no começo você pressiona, né? Pra ter uma cor escura. Depois você vai suavizando. Agora eu quero fazer com vocês a mistura das cores. Vamos ver se elas se misturam aqui entre si e fica tudo muito bonito. Aqui eu vou usar o amarelo e esse outro tonzinho aqui, que é meio amarelo, meio laranjado, pra gente ver se as duas cores, elas se misturam, né? Dá pra fazer uma mistura bonita entre essas cores. Não ficou muito legal, olha só. Dá pra fazer, mas tem uma certa dificuldade aí com esses lápis. Então, não me agradou muito. Vou usar o roxo e o rosa agora, pra ver como que vai ficar isso aqui. O rosa chega a tirar o roxo. Olha! Que louco! Porque o rosa é mais seco. Olha o que aconteceu. Gente, que loucura! Vamos pra mais uma cor aqui. Gente, não deu certo isso. Vou pegar os dois tons de verde agora, gente. O verde folha e o verde... verde escuro. Esse foi o melhorzinho até agora, ó. Até mudou a cor ali, ó. Já criou uma outra cor de verde. Olha só, a mina do lápis é realmente resistente, porque nenhuma quebrou aqui no nosso teste. Mas eu vou pegar um aqui e fazer o teste do apontador, porque eu gosto de mostrar também a qualidade da madeira pra vocês. Nossa, é bem macio pra apontar! Uau! Olha só! Gente, que gostoso ficar apontando esse lápis! Muito macio pra apontar, olha só! E apontou muito bem, gente! Ó, chocada! A madeira é bem resistente. Ótima mesmo! Se você for uma pessoa estabanada, esse lápis é pra você. Sério, gente! Se vocês viram que no teste ele não quebrou. Eu apontei e ele é super resistente de verdade. Brincadeira dessa parte, mas vou fazer uma comparação aqui em relação ao Super Soft de 24 cores. Olha só! Gente, é nítido a diferença, né? E sem contar que o Super Soft de 24 cores é mais barato do que esse da Bic Compté. E todas as minas aqui são mais macias e tem um maior pigmento e as cores são mais fortes e mais vibrantes. Comparando também com o da Caixinha Vermelha, que ele é colap, sabe? Da Faber Castell. Aqui também tem 24 cores. E esse da Caixinha Vermelha eu achei bem próximo ao Bic Compté. Olha só! As cores são bem parecidas. E o da Faber Castell, da Caixinha Vermelha, custa em média de 20 a 30 reais, que foi o preço que eu paguei no da Bic Compté na promoção. Minhas considerações finais sobre o lápis de cor da Bic Compté. Gente, é um lápis bom, é um lápis super resistente. Tem uma boa pigmentação, as cores são bonitas. Apesar da minas ter uma diferença entre elas. Uma um pouquinho mais macia, outra um pouquinho mais seca. É um lápis que não vale a pena você pagar 70 reais, tá gente? No máximo que eu pagaria aqui nesse lápis, nesse estojo, porque o estojo compensa bastante e tudo mais é bem bonito. 40 reais é o preço máximo que vale pagar nesse lápis. Caso ele estiver numa promoção como essa, que eu encontrei por 25 reais. Gente, nem pensa! Aí você compra que vai estar valendo a pena. Aí você está no lucro, tá bom? Mas assim, pelo preço, eu acho que deveria um caprichar melhor na mina do lápis. E também vinha o nome da corzinha do lápis, né? Já está pagando caro, então poderia vir pelo menos o nome da cor, para a gente ter uma referência aí. Bom gente, então essa é a minha opinião. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo tem ajudado vocês. Deixe aqui nos comentários suas dúvidas e sugestões também. Te vejo num próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau! Fui!